O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Tuas terras que são altaneias O teu céu é do puro maneiro És bonita, ó terra mineira Esperança no nosso nascente O qual o é a mais tateada Ilumina o nosso domão És formosa, ó terra encantada És orgulho da nossa nação O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais O Minas Gerais O Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais O Minas Gerais Teus recados a enfermão de ouro E os teus rios carreiam diamantes E paí estão estrelas de aurora Entre marcas e penhas gigantes Tuas montanhas Tuas montanhas são feitos de ferro E se erguem da paga e ao cantil Nos teus ares suspiram serestas És altar deste rio sobre a ser A CRIÁNE 8 Vous TREU Cadare TREU Tim Tem